Alô, gente fina, gente nossa e gente da mais alta qualidade. Ontem o Grêmio jogou a primeira partilha pela Copa do Brasil, jogou no estádio Germano Krieger, no Paraná, e empatou em 0x0 com o operário ferroviário. Foi um jogo que, mais uma vez, o Grêmio não viu a cor da bola. O Grêmio atravessa por um momento difícil e terá que ter a compreensão dos torcedores. Eu digo difícil porque o Grêmio está disputando três competições. Não tem plantel que chegue, não tem técnico que faça milagre. Eu explico, essas três competições de três em três dias são muitas lesões, muitos desgastes, e tudo que o Renato falou ontem eu entendo, e é verdade. Ele não consegue botar nunca repetir o mesmo time, porque ele está poupando alguns jogadores também para algumas competições. O Grêmio saiu com o jogador Kaique no gol e explicou, ele está revezando os goleiros. Está revezando porque o Grêmio está disputando três competições em vésper de quatro, porque vai disputar também a Sul-Americana. Então, ele está certo revezando os goleiros para quando chamar um goleiro, você deixar o goleiro só no banco, sem ter aquele segmento de jogo. O jogo não é a mesma coisa para o goleiro que o treino. Não é. Tem que ter uma sequência. Então, ele está usando um goleiro em cada competição. Deu para ver isso aí. Ele foi bem claro explicando isso ontem. O Grêmio saiu ontem com o João Pedro na direita e substituiu o João Pedro por Edenilson. Por que substituiu o João Pedro? O João Pedro é um dos jogadores que mais partidas jogou pelo Grêmio. E é um jogador que deve estar desgastado, deve estar cansado. Ele foi poupado ontem quando entrou o Edenilson na equipe. Por que o Edenilson entrou na direita? Para se movimentar. Para ir pegando o ambiente junto com os demais colegas. Mas que ele não está na posição dele? Não está. Mas o Renato tem que fazer isso aí. Porque não tinha mais ninguém para botar na lateral direita. O Fábio, ele também está poupando o Fábio. Porque o Fábio, ele deslocou o Fábio para a esquerda. E o Fábio vem jogando muitas e muitas partidas sem prejudicar. Então, olha o problema que o Renato atravessa. Observe. O Grêmio tinha na lateral esquerda o Reinaldo. Se lesionou, nunca mais voltou. Está no departamento médico. Aí veio o Mike, recém-contratado e tal. Entrou e entrou bem. Jogou meia dúzia de partidas e se lesionou. Nunca mais voltou. Observem bem. Ontem, ele botou o Guilherme. Por quê? Popou o jogador que vinha jogando ali. Que estava jogando, é o Celso que estava jogando fora de posição. Então, popou o jogador, botou o Guilherme, que é um garoto da base e que está tentando subir. Então, ele já está aproveitando esses garotos para ir pegando o ambiente também, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que lançar a mão. Olha para trás do banco, não tem mais ninguém. Na zaga, ele botou o Gustavo Martins e Natan. Por que Natan? Ele está poupando o Kahneman. Está poupando o Kahneman pela idade. Eu senti que ele vai usar o Kahneman e o Jeromel na próxima partida da Libertadores lá fora. Por que ele vai usar os dois? Porque os dois têm mais experiência, têm mais idade, têm mais cancha. O próprio Kahneman já disputou oito Libertadores com o Renato. Foi o que ele falou para todos nós. Oito competições com o Renato. Então, olha a experiência, olha a cancha que tem o Kahneman. Ele botou o Gustavo Martins. Com o passar do tempo, o Gustavo Martins sentiu uma fisgada e teve que sair. Quando ele ia sair de campo, ele não queria sair, queria voltar, queria voltar. E o Renato não deixou. Não deixou porque o Gustavo Martins é uma joia de ouro que está vindo da base. É um garoto de ouro que está vindo da base e o Renato vai precisar muito dele. Então, o Renato não deixou ele voltar. Por que? Não convém arriscar. Até porque terá jogo fora e eu senti que o Renato quer se recuperar na Libertadores da América. Então, entrou Rodrigo Eli em seu lugar na zaga. Olha o que passa o plantel do Grêmio. Justiça a ser feita. Rodrigo Eli não vem prejudicando nessas duas, três partidas que ele disputou. Tem entrado, tem entrado bem. Pelo menos, não tem prejudicado. O meio campo do Grêmio. Tivemos PP, que não atravessa uma boa fase. Vindja Sante e Cristaldo. Muitos ficam invocados. Por que ele tira o Cristaldo jogando bem? É para poupar o jogador que tem Libertadores. Tem mais competições pela frente. Então, o que interessa para ele é o Cristaldo inteiro na Libertadores. Vindja Sante. permaneceu no time. E por que ele tirou o PP? Para experimentar também o Dodi. Experimentar o Dodi e outra. O PP não vem bem. Não vem atravessando um bom momento. Eu acho que o meio campo do Grêmio, tomem nota disso. Eu acho que o meio campo do Grêmio será futuramente Vindja Sante, Edenilson e Cristaldo. Ele está botando o Edenilson para o Edenilson e se ambientando com o pessoal. Mas o Edenilson pega esse time. Está jogando fora de posição e tal. Não é aquele jogador que joga na posição dele e que sabe jogar. Quem sabe não desaprende. Quem sabe jogar não desaprende. Então, eu acredito que o meio campo do Grêmio futuramente seja Vindja Sante, Edenilson e Cristaldo. Ele botou o Natan Fernandes na segunda etapa. É um garoto que também está vindo de lesão. Andou lesionado. No último jogo saiu meio lesionado. Natan Fernandes jogou poucos minutos. É um garoto novo. Tem que lapidar também. Tem que saber lançar o garoto. Esse garoto é outra joia na equipe do Grêmio. É tudo com questão de tempo. Questão de saber lançar. E o Renato está fazendo isso, criticado, levando o pau de todo lado. Está fazendo isso porque, gente, aqueles fanáticos demais não entendem que o Grêmio não tem um plantel à altura. O Grêmio não tem um plantel que nem Flamengo. O Grêmio não tem um plantel que nem Palmeiras. O Grêmio não tem um plantel que nem Corinthians. Não tem, gente. O Grêmio até hoje está procurando o Zagueiro Central. E agora a grande esperança do presidente de guerra é agora, no meio do ano, quando abra outra janela. E aí o Grêmio poderá contratar um ou dois zagueiros bons. Porque naquela outra janela que passou não deu para contratar ninguém. Então o Grêmio se analisar, precisa contratar. E vai contratar. Tem que esperar a janela abrir. Essa que é a verdade. O Galdino. O Galdino é um cara que entra, tem entrado para solucionar o problema ali pela direita e tal, porque não tem quem botar. O Diego Costa saiu ontem com o estiramento. Saiu com o estiramento ontem. E o Renato não quis forçar. Aí teve que botar o JP Galvão. Por que o JP Galvão? Ele tem contrato até julho. Queira ou não queira, ele tem que trabalhar. Está ganhando para isso. Então o Grêmio tem certeza que vai usar o JP Galvão até julho. Quando terminar o seu contrato, tchau JP. É o que o Grêmio vai fazer. Mas está usando. Está ganhando. Não está ganhando para comer, beber e dormir. Não, está ganhando, tem que jogar. Está certo. E o Gustavo Nunes? Muitos vão se perguntar. Pô, o Gustavo Nunes entrou, não jogou porcaria nenhuma. Realmente, não jogou. Sabe por que ele não jogou? Pelo desgaste, gente. Vocês já notaram que esse garoto corre em campo? O que esse garoto se desgasta? E o Grêmio está jogando de três em três dias. Então ele saiu, não saiu, não chegou a sair. Ficou, o Renato manteve ele o time. Mas a verdade é que não foi o mesmo. Sem correr, a bola chegava nele. Quando chegava, tá? Porque o meio do campo do Grêmio ainda deixa muito a desejar. Então o Grêmio atravessou mais esses problemas ontem. Mas o importante é que empatou. Muitos dizem, ah, o Grêmio tinha que ganhar desse time. Não é assim. Não é assim. Estádio lotado lá. Não é assim. O Grêmio empatou. Agora decide a volta aqui em casa. Decide aqui. Eu acho que o Renato, a essas autoras e acontecimentos, está correto. Decidi agora que dá a volta. Mas o plantel do Grêmio enfrenta esses problemas. E o torcedor monumental tem que entender. O Renato foi bem claro quando explicou tudo ontem na coletiva. Ele respondeu todas as perguntas e respondeu a tudo. Por que ele está trabalhando dessa maneira? Porque não tem outra alternativa. E ele não pode fazer milagre. Continue comigo nos canais da Rádio e Canal Monumental. Eu tenho essa opinião ao meio-dia. Continue comigo no meu canal do YouTube. Dê a tua opinião. Mande o teu comentário. E vamos participar. Vamos dialogar sobre esse assunto maravilhoso que é o futebol. Está legal, gente fina? Gente nossa. Gente da mais alta qualidade. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela audiência ontem na jornada esportiva da Rádio e Canal Monumental. Que foi sensacional. Obrigado a todos.